Depois que esse rapaz acabou perdendo a vida, vítima desse acidente na região norte, ontem mesmo, motociclistas fizeram uma manifestação lá no local e também ali no cemitério Jardim da Saudade, local onde o jovem foi sepultado, né? Então, olha só, as pessoas inclusive fizeram lá uma cruz com vários capacetes em homenagem, em protesto também a esse rapaz que infelizmente acabou perdendo a vida, né? Mandaram pra nós no meu telefone, 964-3387, esse vídeo me mandaram ontem, inclusive, no momento que estavam fazendo a manifestação. 964-3387, o pessoal tem pedido aí providências por parte das autoridades e mais respeito também aos motociclistas. A gente sabe que alguns motociclistas abusam um pouco da velocidade e do local onde estão, mas infelizmente muitos motoristas acabam não respeitando o motociclista e nesse caso em específico, o jovem Hugo Leonardo de Lima, 26 anos, acabou falecendo. Só lembrando que neste momento agora está tendo uma outra manifestação lá no mesmo local, Winston Churchill com a Avenida da Liberdade, onde esse rapaz acabou perdendo a vida. Diz que está, olha, um fervo de motociclistas lá fazendo a manifestação, porque é mais um jovem que perdeu a vida. Há poucos meses, tem um mês, meio ou dois meses no máximo, um rapaz morreu lá também vítima de acidente. Ou seja, saiu o Winston Churchill, repita aqui o pessoal, acelera bastante, mas imprudência por parte de outros condutores de veículos, acabam ocasionando tantos acidentes graves. Assim.